Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu hoje trago um vídeo um pouquinho diferente daquilo que eu tenho colocado aqui no meu canal. É um bocadinho diferente de maquilhagem e de produtinhos. E é um tema um bocadinho sensível, por assim dizer. Pelo menos para mim é um tema um bocadinho sensível. E eu decidi fazer este vídeo porque eu acho que ainda há uma grande falta de conhecimento sobre este assunto. Principalmente porque há muita pouca informação. Eu própria quando comecei a interessar muito pelo assunto fiz várias pesquisas na internet e era muito difícil encontrar informação sobre este assunto, informação boa e tentar perceber um bocadinho. O que eu venho falar aqui hoje é de testes em animais. Principalmente marcas que fazem testes em animais na área da cosmética. Eu como grande consumidora de maquilhagem e produtos de beleza. E consumo muito, é verdade. Eu há alguns meses atrás comecei a interessar-me um bocadinho por este assunto porque eu sou uma grande amante de animais e acredito que muitas de vocês também são. Aliás, eu não entendo quem não consegue ser amante de animais. Então comecei-me a preocupar um bocadinho. Por curiosidade, será que esta marca testem animais ou não? As marcas principalmente que eu uso. E na minha inocência, achava sinceramente que a maior parte das marcas, principalmente grandes marcas, não realizavam testes em animais. Porque é desumano, porque eu acho que não faz sentido nenhum. E vocês, acho que a maior parte das pessoas que me estão a ver também vai acreditar e vai concordar comigo que não faz muito sentido o sofrimento animal em pleno século XXI e num século que temos tantas tecnologias e tantos avanços na ciência, ainda se realizarem testes em animais. Então andava eu a fazer pesquisas muito calma na internet quando descobri que a maioria das marcas que eu utilizava realizam testes em animais. E fiquei muito chocada e decidi pesquisar ainda mais sobre o assunto e fiz várias pesquisas. Pesquisei durante bastante tempo e inclusive mandei-me eles para as marcas para de facto saber se testavam ou não testavam animais. E eu decidi fazer este vídeo um pouquinho para esclarecer isto tudo. Eu acho que o vídeo vai ser um pouquinho longo, por isso eu peço desculpa. E eu apanhei este choque, não é? Quando descobri. E eu achei que era importante partilhar isto com vocês. Eu vou tentar não ser muito gráfica aqui neste vídeo. Não vou mostrar imagens chocantes porque eu acho que é um bocadinho forte. Eu própria não consegui ver as imagens todas, nem vídeos, porque foram muito chocantes. Em primeiro lugar quero esclarecer aqui algumas noções para quem possa não saber. Mas existem várias marcas que realizam testes em animais, sobretudo marcas de beleza, cosméticos, a indústria farmacêutica que realizam testes em animais. E o que é que são testes em animais? É testar determinado componente, determinado produto, determinado químico num animal para ver se é ou não seguro utilizar em humanos. Os animais utilizados nos testes não são apenas ratos, como muita gente pensa que são apenas aqueles ratinhos do laboratório. Não. Também se realizam testes em coelhos, em animais como gatos e cães, entre outras espécies como macacos. E esses animais utilizados em testes, eles possuem o sistema nervoso assim como nós. Isso quer dizer que eles conseguem sentir a dor exatamente como nós sentimos. Ok? Outro ponto que eu queria mencionar é que os testes que as empresas de cosmética realizam em animais não é experimentar o produto no animal. Ou seja, se for um batom que eles querem testar, eles não vão pôr batom no coelhinho e ver se o batom lhe faz alguma reação alérgica e ok, se não fez, vamos vender o produto. Não. Os testes são mais complicados que isso. Da minha pesquisa, daquilo que eu li, o que eu percebi é que os testes realizados em animais são testes extremamente dolorosos e que causam imenso sofrimento ao animal. Isso consiste em testes em que injetam substâncias químicas nos olhos deles, que os obrigam a ingerir uma grande quantidade de determinada substância para ver qual é a dose letal, ou seja, até que ponto é que eles não morrem, não é? E muitos, a maior parte, acabam por morrer. Isto, aquilo que eu percebi, são os testes realizados em animais. Já há evidência de que a maioria destes animais que sofrem por estes processos traumáticos apresentam sintomas como depressão, ansiedade e stress, exatamente como os humanos. E para quem tem aquela ideia que os animais não têm sentimentos, eles são seres vivos, não é? Eles sentem coisas, eles devem ter uma perceção do que é a realidade, assim como nós. Eles, ok, podem não comunicar como nós comunicamos através da linguagem, podem ter outras partes do cérebro que não estão desenvolvidas como nós, mas eles acabam por ser ser vivos. E como seres vivos, eles sentem dor. Acho que a maior parte das pessoas que têm animais consegue-se aperceber que eles, de facto, são muito inteligentes e que eles têm sentimentos. Podem não ter uns sentimentos exatamente iguais aos nossos, mas eles sentem coisas porque é impossível, consegue-se ver que o cão está com alegria quando vê-lo do ano. Então, desde 2013 que os testes em animais são proibidos na Europa. Isto é uma grande vitória. Já há muitos anos que várias entidades lutavam para que os testes em animais fossem proibidos na Europa. E o ideal seria serem proibidos em toda a parte do mundo, não é? Mas pelo menos na Europa, aqui, onde nós vivemos, os testes em animais são completamente proibidos, é contra a lei. Já saiu a lei há dois anos sobre isso. Por isso, qualquer marca que queira vender aqui em Portugal, que faça produtos aqui em Portugal e na Europa, não pode realizar qualquer tipo de testes em animais. O problema disto é que existem países que requerem, por lei, testes em animais para haver a venda ao público de certo produto. Países como a China, por exemplo. Então, a China, por lei, requer que qualquer produto para vender ao público na área da cosmética tenha que ser testado em animais. E o que é que isto acontece? Por exemplo, eu vou pegar... Imaginem uma grande marca que vende na Europa. Certo? A marca X. Eu não quero falar assim nenhum nome, para já. Imaginem que a marca X vende para a Europa. Ela, na Europa, não vai realizar nenhum tipo de teste em animais porque é proibido. Mas se essa marca se comercializar na China, ela vai, obrigatoriamente, por lei, ter que realizar teste em animais. Ou seja, automaticamente, todas as marcas de beleza e cosmética que vendem na China testam animais. E é este ponto que eu quero focar aqui. Existe... Eu acho que as marcas tentam enganar muito os consumidores neste aspecto. Porque uma pessoa que, por exemplo, eu já pesquisei marcas em que ia ao site deles e tinha um textozinho a dizer, nós somos completamente contra os testes em animais, não suportamos de qualquer forma testes em animais e achamos que os animais têm todo o direito à vida. E depois, no fim, existe uma frase que diz, a não ser que seja requerido por lei. Ou seja, isto é louco contraditório. Quer dizer que a marca não testa em determinados casos, mas testa noutros. E eu acho que isto é induzir muito o consumidor em engano. E é esta parte que eu quero aqui mencionar, porque há muita gente que pensa que determinada marca não testem animais, mas eles aqui na Europa são proibidos. Por isso, tipo, a diferença é se essa marca testa ou não noutros países que de facto requerem por lei. Existe também outro fator que é, muitas vezes as marcas não fazem testes elas próprias, não é? Mas os fornecedores de determinados componentes para aquele produto testam e a marca sabe e compactua com isso. Por isso, existem vários esquemas marados nesta área de fazer testes em animais. A maior parte das marcas grandes vendem na China. É um mercado muito grande que elas não querem perder a nível económico, ok. Mas, no entanto, eu acho que se uma marca tem aquele ideal, tem o ideal de não testarem animais, eu, pelo menos eu falo por mim, eu manteria-me fiel a esse ideal e não ia querer de forma nenhuma compactuar com isso. E eu acho que ainda se engana muito o consumidor a este nível, principalmente as grandes marcas. E esta informação nunca passa para fora, nunca se fala disto, nunca se tem bem a certeza quais são as marcas. No entanto, eu acho que uma pessoa, quando compra um produto, não está só a comprar um produto, na verdade nós estamos a apoiar uma marca, estamos a fazer com que aquela marca cresça mais e se for uma marca com os ideais que nós não nos identificamos, eu acho que é muito mau para nós, não é? Porque estamos a compactuar com alguma coisa que nós não concordamos. Eu, por exemplo, quando descobri que a maioria das marcas que eu utilizava testavam em animais, senti-me assim um bocadinho mal, bastante mal, para ser sincera, e entretanto tenho mesmo deixado de comprar essas marcas. E agora vamos falar então das marcas que testam e das marcas que não testam. Eu sei que algumas meninas vão ficar um bocado surpreendidas, eu pelo menos fiquei, e fiquei assim um bocadinho triste. E eu vou falar então de determinadas marcas. Eu vou deixar links aqui em baixo com listas de marcas que testam e marcas que não testam, mas marcas como a MAC, que pertence à Estée Lauder, a Estée Lauder também, a L'Oreal, a Maybelline, a Garnier, que pertence à L'Oreal também, a Avon, a Cavali, a Bobbi Brown, a Lancome, a Michael Kors, todas essas marcas grandes são vendidas na China e o que quero dizer é que elas testam em animais obrigatoriamente. Eu fiquei um bocadinho triste, principalmente com MAC e Estée Lauder, Maybelline, L'Oreal, mas essas marcas de facto testam e é uma pena. A parte boa é que ainda existem marcas que não comercializam na China, exatamente por isso. Elas não comercializam na China porque elas são obrigadas por lei a rezar testes em animais e muitas marcas recusam sair para o mercado da China por causa desta lei e são marcas que eu sinceramente fico mesmo muito feliz e são marcas que eu vou tentar apoiar ao máximo e sempre que eu for fazer compras eu vou sempre optar por essas marcas em detrimento de outras marcas. Eu posso adorar a MAC e a MAC pode ter produtos fantásticos, mas eu sou completamente contra isso e quando uma marca não é a favor dos meus ideais eu não vou comprar porque eu não me identifico com a marca, sinceramente, não me identifico. Agora, marcas que não testam animais e aqui vem a boa parte, existem ainda várias marcas que não realizam testes em animais e muitas delas nós temos acesso e é a The Body Shop. A The Body Shop não efetua qualquer tipo de teste em animais, eu acho que isso toda a gente já sabia porque eles fazem muita publicidade, eles referem sempre isso nos produtos deles e eu acho que isso é fantástico e não, não realizam qualquer tipo de teste em animais. Aliás, é uma marca cruelty free, principalmente no que toca a cuidados de rosto, eu tenho optado sempre produtos dessa marca. A Lush também não testem animais e é uma marca muito natural. Outra marca que não testem animais é a Urban Decay. A Urban Decay pertence à L'Oreal, no entanto, é uma gama da L'Oreal que não é comercializada na China, por isso é uma marca que não realiza qualquer tipo de teste em animais. Meninas que tenham as Naked podem usar à vontade, é uma marca que não testem animais e é uma das marcas que eu vou investir muito, muito, muito. Outra marca que também não testa é a Too Faced e eu fico muito feliz por marcas que eu por acaso gosto imenso, imenso, imenso e tenho vários produtos porque assim sei que eu posso comprar esses produtos sem qualquer tipo de peso na consciência e é outra marca que não testa em animais, por isso... Yeah! Outra marca que também não testa é a Debalm. É verdade, a Debalm não testa e são muito boas notícias. Vou deixar as listas em baixo das marcas que testam e não testam em animais. Outro tópico que eu queria referir aqui no vídeo é que ainda existe aquela mentalidade de que os testes em animais é a forma mais segura e eficaz de testar determinado componente ou produto e isto sinceramente é uma falácia. Isto, os testes em animais hoje em dia fazem-se para dar uma sensação de segurança às pessoas. Ok, este produto foi testado em animais, por isso é seguro para as pessoas utilizarem. E não, não é assim de todo. Eu também fiz uma pesquisa extensiva sobre este assunto para saber até que ponto é que os testes em animais são ou não são assim tão fiáveis, tão apurados. Mas a verdade é que os testes em animais não são apurados. Pensem numa coisa. Nós, seres humanos, não é? A nossa própria espécie, somos todos diferentes uns dos outros. Uns fazem alergia a uma coisa, outros fazem alergia a outra. Somos todos diferentes. E os produtos funcionam todos de maneira diferente que nós, certo? Ou seja, imaginem testar num animal, uma espécie diferente de nós, que tem uma pele diferente de nós, que tem um organismo diferente de nós. Não é fiável. Eu também encontrei um dado muito interessante que é um estudo realizado pela FDA, a Food and Drug Administration, que revela que 92%, notem bem o número, 92% de todos os componentes que passam nos testes em animais falham quando são passados para humanos. Desses 8% que se revelam seguros para humanos, a maior parte das vezes tem que se mudar os rótulos com muitos mais efeitos secundários que não foram detectados em animais. Por isso, a verdade é que os testes em animais não são, de facto, fiáveis nem apurados. E por isso, quem acredita que os testes em animais que têm que ser necessários para garantir a nossa segurança, não, não têm. Qual é a intenção de se realizar testes em animais? Se eles não são fiáveis, eles não são apurados e eles não podem ser depois passados para o homem, porque podem passar nos testes em animais, mas não resultar para o homem por serem demasiado perigosos, então, tipo, qual é que é a intenção? Qual é a intenção de se realizar testes em animais? Eu acho, sinceramente, que é uma maneira de, entre aspas, tentar enganar as pessoas a dizerem que aquele determinado componente é seguro, quando não é. Ou seja, estamos a causar sofrimento animal em vão, porque os testes nem sequer são fiáveis, não dão garantia nenhuma, não dão garantia que aquele determinado componente, por ter passado nos testes, que é seguro para a população, que é seguro para nós utilizarmos, principalmente porque, hoje em dia, com os avanços da ciência que já temos e as tecnologias que já temos, nós já temos outros métodos muito mais eficazes de realizar esse tipo de teste, sem recorrer ao uso animal e ao sofrimento animal. Esses testes são testes em tecidos vivos humanos. Nós já somos capazes de reproduzir tecidos vivos humanos em laboratório. E é uma forma muito mais fiável e muito mais segura e que não causa sofrimento a ninguém. O problema de realizar testes em tecidos humanos, feitos em laboratório, é que a verdade é que são muito caros e, por isso, as marcas optam por realizar testes em animais que não são seguros, não são eficazes e são dolorosos para o animal. Eu acredito que há muitas meninas que vão ficar muito tristes, assim como eu fiquei, quando eu descobri que marcas tão queridas minhas realizavam testes em animais. ainda por cima, eu soubo disto e eu já tinha comprado imensa maquilhagem dessas marcas e fiquei assim um bocadinho triste. E a verdade é que eu também não vou deitar fora os produtos que eu tenho, não é? Porque ainda por cima a maior parte deles são dessas marcas. Mas a verdade é que todas as compras que eu vou fazer daqui para a frente não vão incluir esse tipo de marcas. Eu vou sempre tentar não comprar essas marcas. Aliás, eu vou tentar mesmo nunca mais comprar essas marcas. Até pelo menos isso mudar e eu vou tentar mesmo nunca mais comprar dessas marcas. E eu espero que hajam meninas também que estejam nesta luta comigo de tentar não utilizar mais marcas que testem animais. E eu não quero dizer que as pessoas não devem consumir essas marcas, nem... Cada pessoa é livre de fazer o que quiser, de comprar o que quiser. Eu não quero do todo dizer que vocês fazem mal em comprar marcas que testem animais. Não, de todo, este vídeo não é com essa intenção de criticar os outros. Porque eu própria, eu tenho imensos produtos dessas marcas e eu não sabia. E quem me dera ter sabido há mais tempo porque provavelmente não tinha comprado tantos produtos ou até nenhum. Eu só quero me alertar estas pessoas que nunca ouviram falar do assunto ou que não estão por dentro do assunto. Porque lá está, é um assunto um bocadinho muito escondido pelas marcas também. A verdade é que se houver uma grande onda contra essas grandes marcas por testarem animais e por venderem na China, eu acho que essas marcas iam acabar por deixar de o fazer. Porque são marcas que vão muito de encontro ao que o consumidor quer ou ao que o consumidor procura. E eu acho que se o consumidor deixasse de consumir por esse motivo e começasse a optar por outras marcas que não testem, eu acho que de facto eles mudavam as políticas deles. Ou até faziam pressão para a China deixar de recorrer testes de animais. Eu espero que tenham gostado do vídeo e digam o que é que acharam nos comentários. Se também são grande amantes de animais como eu e se são completamente contra os testes de animais. Se já sabiam, se estavam por dentro deste assunto e como é que se sentiram em relação a eles. E a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau! Tchau!